Fala rapaziada, beleza? Vou voltar com os vídeos no canal aí Aqui quem fala é o general O Nézio tá aí na voz Mostrando o interior do templão aí E tô aqui ó Com uma Um aidzinha Pra colocar no templão Que é um 93 O bichão tá aí E é um vídeo rápido A gente tá querendo voltar com os vídeos no canal aí E queria saber Rapaziada aí, quem poderia dar uma dica aí É, dá uma força aí Deixa eu abrir ela aqui, deixa eu tirar ela aqui Cara, a gente dá uma ideia pra gente Onde a gente pode colocar ela Se coloca ela aqui Aqui em cima que isso fica legal Ou Se coloca aqui embaixo Um lugarzinho aqui, né Ali ó Aí eu tô na dúvida danada Ou se compra a moldurinha Põe ela aqui no Difusor de ar Ou se eu arrumo um jeito E coloca ela aqui embaixo Aqui ó Pertinho do Deixa eu mudar a mão aqui Colocaria aqui ó Esse foco aí Aí ó Pertinho dos marmômetros Tô querendo mudar isso aqui também Mas Tô na dúvida danada Ou se coloca no cantinho ali Cara, que dúvida, hein Quem puder Dar uma força pra gente Dar uma ideia De onde a gente pode estar instalando Essa Soidezinha aí No temprão, né Cara, eu penso muita coisa E não consigo tomar a decisão Querendo tirar esses manômetros daqui ó Passar eles pra Pra ali ó Colocar eles aqui Ver se consigo colocar eles aqui ó No Escondidinho ali Né Quando fechar o portaluva Fica todo perfeitinho Tô nessa dúvida aí O que vocês acham? Que puder me dar uma Opinião aí Vai ser de De muita ajuda, cara Pensa numa dúvida que eu tô Vou instalar esse Essa widezinha no carro Cara Eu preciso instalar ela Pra acabar de De montar a injeção Né Speedwino Ver se a gente consegue acertar ele Já tem um vídeo aí Que eu consegui fazer ele funcionar E tudo Mas não consegui andar, né E é isso aí Dá essa força pra gente Vou voltar com os vídeos no canal aí Se puder se inscreve aí no canal Né Deixa o seu like aí Comenta Dá aquela força pra gente Se tiver sugestão de vídeo também aí Uma dúvida que você tem aí De alguma coisa assim Você faz a pergunta aí Que eu vou tá gravando depois Beleza? É isso aí, rapaziada Quem puder aí Dá aquela força pra gente Valeu?